A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de dezembro do Auxílio Brasil para quem tem o NIS, Número de Identificação Social, com final 7. Essa é a quinta parcela com valor mínimo de 600 reais. O Auxílio Gás também será pago hoje para as famílias cadastradas no Cade Único, com o mesmo número final do NIS.